tá bonita macaxeira graças a deus gente vamos para mais um vídeo aqui hoje vamos primeiro vou mostrar você arrancando aqui uma caixa de macaxeira que a mulher mandou para sempre está pegando no mercadinho meu menino trabalha lá toda quinta-feira ela pega macaxeira os meus mercadinhos graças a deus está bom demais para a gente aqui todo dia toda semana a gente vende um dia só um saco de macaxeira e está show de bola está bom demais vamos para mais um vídeo aqui vamos começar a arrancar as macaxeiras e depois vamos mostrar mais alguma coisa para vocês no vídeo certo isso aqui depois eu vou vim aproveitar mais macaxeira aqui gente vendo isso olha como está aqui está show de bola não essa daqui as macaxeiras é mais clarinha um pouquinho está vendo aqui aproveita essa daqui porque é diferente já a madeira dela aqui o pó da macaxeira está vendo aqui as manívas essa daqui é mais clarinha essa aqui é mais amarelinha está vendo aí é diferente mas todas as deus são boas gente graças a deus está de cozinha bem vou arrancar aqui mas a rosa vai ficar show de bola olha para aqui e macaxeira top demais gente aqui olha está muito mais graças a deus tem mais que agradecer depois essa maravilha aqui graças a deus olha como está essa macaxeira aqui está bonito demais graças a deus vou arrancar mais aqui metade dessa aqui gente para ver se dá a caixa olha olha o tamanho da macaxeira só tem uma gente olha o tamanho da macaxeira tem duas gente tem uma pequenininha aqui olha olha isso é muito bom demais então então aqui olha nossas macaxeira como está aqui show de bola como sempre eu falo olha gente nossos vídeos aí eu não canso de trabalhar essa maravilha aqui olha top demais show de bola arranquei só a carreira e um pouquinho ali uma carreira e a metade da outra olha gente está ventando muito porque está chovendo aqui em cima venta e não é brincadeira então graças a deus né top demais aqui olha só as macaxeira essa aqui é a matrícula que eu quebro aqui essa aqui é a macaxeira fina que eu deixo aqui para depois ir buscar é o cancubo e ela aqui olha tá vendo aqui olha e aqui ela passa de quinze dias aqui gente debaixo da terra aqui olha e aqui fica bom demais a gente pode cozinhar depois de quinze dias aqui fica show de bola ainda aqui olha aqui olha para a gente comer isso pronto a gente está aqui olha só as macaxeiras aqui vamos levar para casa como vai levar lá para o mercadinho fica show de bola engraçado tem mais que agradecer a deus por essa maravilha aqui pronto vamos descer para casa e vamos mostrar para você também adubando as bananeiras lá tem um pouquinho de adubo lá e está um pouco molhado aí vou pegar e vou adubar essas bananeiras adubo para cana né fica show de bola bem gente está aqui olha está botando as casas de bananeira até bom graças a deus olha como está aqui gente está vendo agora eu vou botar um adubo para essa afiação essa afiação nela aqui para melhorar a mão um pouquinho esse caixa de bananeira agora a gente faz uma fagona que nós vamos tirar ele e deixar essa afiação maior e aqui gente já que eu não tenho a ferramenta apropriada aqui para cortar essa afiação aqui ó e vou tirar assim ó para aqui para quando a gente botar o adubo né vamos botar no lugar certo aqui vai ficar bom demais aqui para colocar nossa adubo aqui ó está vendo aqui eu sempre faço assim então agora aqui eu venho aqui ó bota uma terrinha por cima faço isso aqui ó e aqui vai ficar bom demais e aqui eu vou estar limpar nela aqui ó a gente já está ventando um aqui que gosta de ventar a gente graças a deus eu vou tirar essa espalha velha aqui de cima dela aqui ó aqui vai ficar bom demais aqui para a gente colocar nossa adubo aqui essa afiação de bola é uma maneira bonita a afiação que ela está vendo que está bonita ela está firme e forte aí aqui só deixei mostra pra aqui deixei um aqui ó esse lado aqui gente ó deixei um aqui ó e outro aqui ó porque assim mas ela assim gente certinho aqui ó comecei essa carreira aqui ó que está uma bandeira muito bonita aqui ó graças a deus depois eu vou dar uma limpar e cortar essas folhas velhas aqui dela aqui ó vou tirar tudinho e vou limpar para aqui para cima ainda está fraca gente ó mostra aqui para cima tá vendo que tá tem um caixinho ali daquela bandeira ali ó mas está bonitinho aí vamos dar uma limpar dar uma limpar dela aqui todinha na verdade ele está aqui o pessoal diz que na verdade é melhor que ela passar a máquina né mas eu gosto dele só de passar a fechada assim ó não passar muito para arrancar muita muita terra tirar cavacar muita terra não gosto de passar a máquina você mandar a terra ficar direitinho aqui direitinho isso aqui ó mostra aqui isso aqui é um feijão é um feijão mas ele não se come não isso aqui ó isso aqui diz que amarga muito isso aqui é só para cobertura porque ele bota muita folha tá vendo aqui ó aí tem os quatro pelar na agrofloresta lá foi um professor que trouxe para a gente aqui a gente apertou e está lá tem os quatro pelar cada um caroço bonito gente ó mas não dá para a gente comer não ele amarga muito isso aqui amarga muito né e assim a gente vamos pegando conhecimento aqui um pouquinho aqui vamos trabalhando e vamos deixando tudo limpinho aqui para ver como está ficando aqui né depois eu vou fazer outro lado de lá vai ficar bom demais isso aqui é um pé de IP gente ó isso aqui é um pé de IP tem outro aqui ó tem outro lado na frente tem um pézinho de uma marcha ali no meio que eu estou pensando que a gente é ferro mas é baixo tá bom demais tá bom demais vamos trabalhar né só deixando tudo de bola aqui a gente aqui ó esse tempo assim o tempo é muito frio tá começando o inverno né a gente faz só assim corta o mato todinho deixa assim ó e passa a deixar só por cima da terra só para tirar os mato maior e aqui gente ó bananeira aqui ó essa aqui dá para me cortar assim ó aí eu venho aqui cortando ela assim deixa ela ver aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó um caixa de bananeira fio de bola aqui ó igual aquele dali ó não é muito grande gente mas se o sabão chega lá perto eu mostro pra vocês ele lá mostra lá vai pertinho lá ó pessoal ele não é tão grande gente mas o caixa de bananeira é bonzinho tá vendo aí ó essa bananeira aqui ela não tá muito boa a nossa saúde não tá meio doce tá doentada ó vem assim vamos ajeitando vamos pegando o jeitinho aqui vamos vamos ver essa jeito aqui né pelo inglês sempre eu gosto de deixar limpinho gente assim ó sempre deixar não deixar o mato crescer né porque se deixar o mato crescer sempre vai ficar ali meio esquisito sempre estou passando a enxada pintando e assim ficando bom demais é que mais um dia vem aqui de novo passa ou tá passa a enxada de novo o que tá bonito aqui é o pé de jovem gente já tá mola as folhas ó graças a Deus é o que você tá fazendo esse vídeo aqui ó o canal voltando pra roça também em roça aqui de tudo a gente tem um pouquinho gente de tudo a gente tem um pouquinho graças a Deus e fica bom demais assim pra gente aqui na roça porque a gente porque a gente compra aqui mais aqui só o que? só mais mistura né que a gente mais mistura a gente tem aqui a graça de Deus e assim já sai do que é uma banana no sítio tem uma jaca no tempo de jaca tem maracujá no tempo de maracujá tem maracujá tem o abacaxi no tempo do abacaxi e aqui não falta não gente tem o caju tem a manga tem a cerola tem a gaviola e de tudo tem um pouquinho aqui como já mostrei também o pé de jama olha isso aqui é muito bom demais olha gente é assim dá trabalho dá como sempre eu falo dá trabalho mas tem a nossa recompensa quando a gente chega assim na roça no pé de frio que você vê tudo carregado como tem ali pé de limão tem o pé que a gente tem muita laranja já é muito gratificante demais muito bom demais e você saber que você chegou nesse cantinho aqui não tinha só tinha capinha e de repente se vê desse jeito aí mostra aí isso é muito gratificante demais muito bom demais vou dar uma travada boa aqui vou deixar aqui show de bola e aí bem quando a gente está limpa já fica muita coisa né graças a Deus estou lá limpando já durmado no pé da bananeira e você está tendo as as folhas velhas aqui gente olha como está ficando aí mostra aí como está ficando aí está ficando bom demais graças a Deus aí depois vou jogar um pouco de adubo no pé das bananeiras vou jogar muito então vou mostrar para você como é que eu adubo essa bananeira aqui mostrei para vocês lá como tirar a fiação como eu tiro aqui né tiro aquele jeitinho ali cortando tudinho bota um pouquinho de terra por cima certeza certeza mais para frente ela vai olhar de novo ela vai brotar outra fiação no mesmo canto ali né porque eu não cortei embaixo para tirar aquela parte do rizoma dela que nasce a fiação mas ali você tem o cavalo e com o tempo vai ajeitando ela vai enfraquecendo e vai ficando bom demais igual aqui está vendo aqui ó mostra tudo pertinho aqui ó está vendo aqui ó olha esse monte de fiação aqui tudo fraquinha está vendo ó ó fiação tudo fraquinha eu venho aqui essa já está fortezinha aqui vou deixar ela aqui gente ó porque só tem três aqui e está fraca né eu vou deixar ela aqui ó mais fortezinha aqui no meio e aqui ela fica bom demais e assim fica show de bola e aqui só a gente chegar aqui ó tirando essa fiação essa folha velha aqui gente aqui ó e vai ficar melhor para ela e aí aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí O maraco já caiu ali ó, quebrou ali ó, com uma chitaquinha, depois vamos colocar uma chitaquinha ali pra botar ele pra cima ali pra ele não ficar rastrando no chão. Os maracos já muito grandes, muito bonito ali, já tirou o assimento dele já pra ir pra talha de planta, fica bom demais ali, vamos ver aqui o que vai acontecer né. Porque a chica também é sacada demais, a gente não tem aqui agora no momento, é cumprido. Vamos trabalhar, vamos pegar na mão de Deus aqui, pra tudo que tenha o tempo certo e vamos trabalhar do jeito que tem que ser né. Não adianta a gente botar o carro na frente do boi pra depois tá atrapalhando né. Assim vamos, o jeito que o inseto tá aqui é ficando bom demais. Bem, a gente tá aqui, a cebolinha aqui deu muito boa graças a Deus aqui, mas como sempre eu falo, a gente só vende a cebolinha aqui se a gente tiver o quente, se não tiver o quente a gente vende a cebolinha. Aí fica assim, mas eu tô tirando aqui, tô apertando lá em cima da outra roça e lá tá bom demais, tá dando boa graças a Deus. Aí depois eu vou tirar a cebolinha lá pra plantar pra lá, e aqui fica bom demais. É assim gente, aqui no verão aqui, é bom pra gente apertar aqui no meio aqui ó, a cebolinha, o pimentão, alguma coisa aqui no meio das bananeiras, mas no inverno não, no inverno não vai arriscar não que vai perder, a cimenta vai perder tudo por causa da frieza né, e da pingueira. Agora no verão aqui, pode apertar aqui ó, no verão, dá sombra e vai ficar bom demais. Mas pra cebolinha ó, o pimentão também é muito bom, vai ficar bom demais. E aqui gente, tô alipando aqui ó, fala que a gente ia dar as folhas lá de cima, tá vendo lá né, como tá ficando tudo boa lá de cima ó, já tá né, graças a Deus. Eu vou terminar aqui ó, pra gente dar, jogar um adubo nela aqui, na bananeira né, pra gente ver isso aqui. Bem, já tô aqui tirando as folhas da bananeira velha aqui ó, essas amarelas aqui pra limpar, a nossa ferramentazinha aqui ó, show de bola, topo demais. E aqui, e aqui nessa bananeira graçadeira gente, aqui tá bom demais aqui ó. A gente vai pegando o jeito, vai ajeitando aqui, é show de bola. Isso aí tudo viu, a gente vai, vai aprendendo, vai pegando o jeito e vai ficando o jeitinho aqui ó. Olha o peixe falando ali gente, como tá ali, o tamanho. Olha o tamanho dessa aqui gente ó, sempre dá pra pegar aí, olha o tamanho disso aí ó. Olha aqui, agora que eu vou limpar tudo, eu vou tirar essas folhas da bananeira aqui, eu vou jogar um adubo nela aqui. Bem gente, terminei já aqui de tirar essa folha aqui ó, tá tudo limpinho graças a Deus, tá só isso aqui. O jeitinho adubo esse aqui, ele tá um pouco molhado jeitinho ó, mas dá pra muita bananeira que a gente não pode botar muito ó. Aí eu faço assim ó gente, nesse ladinho aqui ó, a gente não pode botar muito aqui ó, e do lado outra fiação aqui ó, assim vai ficar bom demais ó. Esse adubo é muito forte né, e aqui ó, e aqui só tá assim gente ó, e aqui ó, e aqui esse lado aqui ó. E aqui vai ficar bom demais pra nossa bananeira aqui, ter essa fiação mais nova né ó. Esse é adubo pra cana gente, eu não sei qual é que adubo é esse aqui, mas é adubo pra cana. Depois eu vou pegar a farrandinha ali pra falar pra vocês, tá certo? Ó, adubo assim, e aqui eu fazendo ele todinho assim, fica show de bola. Gente, aqui vai ficar, acabou demais. E adubo essa partezinha já aqui ó, adubo aqui agora eu tô, vou jogar um adubo nesse daqui ó. Gente, sempre é assim, sempre, não vamos botar muito no pé, vamos espalhar um pouco melhor né. E mais no canto que tem mais fiação gente. Aqui ó, a gente bota pelo aqui, porque a raiz dele espalha pra todo lado aqui né. E aqui ia ficar bom demais assim ó. Um pouquinho esse pézinho de manga aqui, jogar aqui depois, a orinha vem que deu uma limpada nele. Ó o pézinho de jaca como tá aí gente, tá show de bola, sofre demais aqui ó. Pézinho de jaca, deixa eu jogar um pouquinho aqui, redondinho aqui ó. A raiz de jaca já vai longe viu, é por isso que aí. Bota um pouquinho assim, pra isso ficar bom demais. Ó o pé de jama, não vou nem botar adubo nessa aqui, porque essa aí tá show de bola. Tá topo demais aí. Bem, tá tudo adubado agora, tudo limpinho. Aí depois vem a limpar o que tem lá embaixo também, na ponta parte lá de baixo. Tem lá o sapato subindo aqui, lá, aí depois eu venho, foi esse mesmo. Esse mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui, que ela limpei tudinho e botei o adubo. Aí vem assim eu vou fazer aqui. Tem três torceiras de cana aqui, de cana não, de... De bananeira que eu vou tirar daqui gente, porque ela não tá se dando bem aqui. É uma peça de bananeira que eu não sei de qual é essa bananeira. Que essa tá bem não, que é aquela dali ó. Aquela torceira ali ó. A fiação dela é bem bonita aqui, mas quando bota o cacho, enfraquece e morre. Sei por que por causa das pragas, né? Por causa das pragas, não sei por quê. Uma, duas, três. Três torceiras de bananeira que eu vou ter que tirar e vou aprantar a bananeira na Pocovóra. Ficar melhor. Bem, isso aqui é mais um vídeo pra vocês mostrando o dia a dia, arrancando as macaxeiras. E mostrando aqui, eles plantam as bananeiras e botando o adubo. E mostrando também como é que faz aqui a nossa... Como é que eu faço, do meu jeito né gente? Aqui como é que eu faço, tendo a fiação nova. Pra não ficar muito assim, muita fiação nova. Porque se ficar muita fiação nova, eles vão puxar muito, muito adubo pra eles. E os outros vão ficar um pouco, meio complicado. Aí é do meu jeito, como sempre eu falo, é do meu jeitinho aqui, que eu faço aqui. Tem muita gente que diz neném desse jeito, mas já tem assim. É pouca bananeira que eu tenho aqui, não tem muita bananeira. Mas sempre que eu estou fazendo do meu jeito. E assim, pegando também o jeito do pessoal que me ensina. Muita gente, deixa o comentário maravilhoso. Muito obrigado, do coração a todos vocês. Também tem que ter comentado, neném assim. Eu vou tentar melhorar as coisas aqui também. E vamos deixando show de bola aqui. Bem, isso aqui é mais um vídeo pra vocês. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês que estão chegando e se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.